Quando você abre os livros de história na escola, é muito comum encontrar pinturas e outras representações artísticas greco-romanas sem roupa. Além do mais, tem um detalhe que sempre chama a atenção, o tamanho do p****. Afinal, você sabe por que as estátuas gregas e romanas têm um p**** pequeno? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se as pessoas conheciam o motivo dessa representação artística. E 82% das pessoas que responderam falaram que não, que não sabiam o porquê os gregos e os romanos sempre representavam as pessoas, os homens, com um coisinha pequeno. No meu caso, eu me lembro que meu primeiro contato com esse tipo de cultura foi através dos livros de história, na escola mesmo. E eu via as imagens e eu ficava me questionando por que essas pessoas estão indo para a guerra sem roupa ou usando pouquíssima roupa? Por que elas estão praticando esportes completamente nuas? E vamos ser sinceros, independente se você é hétero ou não, quando você vê a imagem de alguém sem roupa, o olho automaticamente puxa para baixo. Ou eu estou mentindo? Bom, mas antes de aprofundar nesse assunto, eu tenho que dar alguns avisos importantes. O primeiro é que, como vocês estão vendo, eu tive que tampar ali a região para não ter problemas com o algoritmo do YouTube. E segundo é que eu vou ter que colocar esse sinal sonoro, que eu sei que é chato, mas é pelo mesmo motivo. Terceiro é que, contrariando o próprio título do vídeo, o meu desenho não vai ter o coisinha pequeno e no final você vai entender o porquê eu fiz isso. E por último, mas não menos importante, é que também no final do vídeo eu vou disponibilizar o link que você vai poder ver essa pintura totalmente sem censura. Mas vamos lá, como eu estava dizendo, quando a gente começa a ter mais contato com essa cultura, a gente vai percebendo que existe um padrão entre elas. Por exemplo, as mulheres eram representadas com um corpo mais volumoso, com mais curvas, já que esse era o padrão de beleza da época. E os homens tinham a representação de um corpo atlético e um pintinho. Em uma matéria da revista Veja que aborda esse assunto, eles destacam a fala da historiadora Ellen O'Redson, que diz assim, abre aspas. Se alguém compara o tamanho da maioria dos x*** moles, os dos gregos não são na verdade tão significativamente menores quanto os da vida real. Fecha aspas. E não mentiu, né? Mas acontece que vivemos em uma sociedade falocêntrica. E o que isso significa? De forma bem resumida, o falocentrismo é uma visão ou forma de pensamento que defende uma superioridade masculina. E como o meio masculino é muito competitivo, não basta apenas você ter um x***. O seu tem que ser o maior, porque isso é sinônimo de poder. O conceito geral vai muito além disso, mas isso rende assunto para um outro vídeo. Então, por hora, vamos parar por aqui, beleza? O fato é que o tamanho do falo sempre gera assunto. E eu tenho certeza que 99% dos homens adorariam ter uns centímetros a mais, mesmo que já tenham um membro avantajado. É importante dizer que os gregos também supervalorizavam o masculino, não se iluda. Mas a diferença é que, para eles, naquela época, ter um falo pequeno era representação de inteligência, bom senso, sabedoria. Enfim, várias virtudes que eram bem vistas na época. Reparem essa escultura do século III d.C. Ela representa Hércules. Hércules, como acho que todo mundo conhece, é um dos maiores heróis gregos da Grécia. Hércules é um modelo de força, virilidade, lealdade, sabedoria, bravura, coragem, enfim, várias características que os gregos admiravam na época. Então, reparem, ele é alto, ele é definido, musculoso, ele tem um semblante sério, né? Mas lá embaixo, eu tenho certeza que o Hércules nunca iria postar essa foto no Twitter. Porque lá é o reino dos dotados, né? O que, obviamente, não é verdade. É apenas um recorte que não condiz com a realidade da população. Mas, como eu disse, vivemos em uma sociedade falocêntrica, onde o tamanho importa. Olha essa estátua do Cristiano Ronaldo. Além de feia, olha a mala, gente. Que absurdo. Percebem que há uma inversão de valores? Quem tem um membro grande quer mostrar. Porque a mídia valoriza isso. É isso que é mostrado nos filmes, nos sites, nas revistas e tudo mais. É por isso que essas pessoas fazem tanto sucesso no Twitter, por exemplo. Porque elas sabem que esse tipo de exposição, quando se tem um membro avantajado, é bem visto. Já o contrário, né? Quando você é desprovido desses centímetros a mais, o recebimento é diferente. Às vezes é de deboche e... Enfim, você não é... não é a mesma coisa. Então essas pessoas acabam se escondendo. O que é compreensível. Já que ela não quer ser recriminada por isso. Não deveria ser assim. Mas é isso que acontece, infelizmente. E esse tipo de visão é péssimo porque gera, principalmente nos jovens, a falsa sensação de que todo mundo em volta dele tem um *** grande. Menos ele. Porque as referências que chegam até ele são de pessoas assim. Super dotadas. Então, quando ele olha pra baixo e ele vê que ele está longe daquilo ali que é mostrado pela mídia, pode gerar nele sentimentos de insuficiência, inferioridade, enfim... Para os gregos, ter um *** grande não era bem visto. Muito pelo contrário. Quando eles queriam representar valores opostos aos dos heróis, ou sejam, pessoas que eram perversas, que eram covardes, que eram trapaceiras, enfim... Eles representavam esses seres, essas criaturas, com um *** gigantesco e eretos. E você quer uma prova? Olha só essas duas imagens. O personagem que tem um membro grande, que normalmente eram representações de monstros ou de pessoas que tinham qualidades que não eram bem vistas, tem esses membros bem avantajados. Já o outro personagem, que tem um membro pequeno, é o contrário. Ele tem qualidades de pessoas que devem ser admiradas. Era assim que eram representados os heróis, os atletas e pessoas importantes da época. A coisa começou a mudar foi com a dominação do Império Romano. Embora ao longo dos séculos os padrões de beleza não tenham mudado tanto, os romanos que vieram depois dos gregos começaram a valorizar os membros mais avantajados, a ponto de alguns generais serem promovidos por conta disso. Olha o Olinfans aí, minha gente. Porém, essa admiração não foi refletida na arte. A arte continuou ainda mantendo os traços dos gregos. Ou seja, pequenininho. E por fim, no século XIV, os artistas renascentistas começaram a resgatar e a se espelhar nesse período antigo e também optaram por manter essa tradição grega. Uma muito famosa que com certeza você já viu é essa aqui, a estátua de Davi, esculpida por Michelangelo em 1504. Além da perfeição e da riqueza enorme de detalhes, uma outra coisa que sempre chama atenção é o tamanho do documento do Davi. O historiador inglês Martin Gayford, autor da biografia Miguel Angel, 1 na vida épica, explica que a falta de proporção foi intencional. Reparem, por exemplo, no tamanho da cabeça. A de cima, obviamente. É um cabeção? E vejam só o que ele fala. Abre aspas. Fecha aspas. Reparem que além da cabeça, as mãos dele também são enormes. E lá embaixo, eu nem preciso dizer, né? Se bem que, sinceramente, pra mim, ainda é um tamanho ok. É normal. Eu não acho uma coisa tão micro como as pessoas falam. Mas enfim, Davi, caso você não saiba, é aquele que derrotou o gigante Golias, dentro da tradição cristã. Ou seja, ele é um herói. Então, ele tem atributos a serem admirados. Então, faz sentido, dentro dessa tradição, manter o pintinho. Inclusive, o desenho que eu estou pintando, eu fiz essa pose justamente como uma referência à estátua de Davi. Mas, ao contrário de Michelangelo, eu não quis fazer o meu com o órgão tão pequeno. Porque, primeiro, isso não é algo que a nossa cultura atual admira. E a arte é o reflexo da cultura de um povo. E, segundo, porque me incomoda algumas representações artísticas do passado, ter um *** infantilizado. Que não chega a ser o caso dessa aqui, do Davi. Essa aqui, eu acho que é ok. É um *** pequeno e beleza. Tudo bem ser pequeno. As pessoas têm mesmo. E a gente precisa falar sobre isso, normalizar isso. Porque é normal. Mas, infantilizar a figura, aí eu acho problemático. Porque, vejam só. Reparem esse exemplo aqui. Um jovem com um olhar inocente, as bochechas bem rosadinhas, ausência de pelos no corpo, um órgão pequeno, com prepúcio acentuado, nitidamente, a região ali *** não está desenvolvida. É infantilizada. Não condiz com a imagem de um jovem adulto. Ok, eu entendo e respeito que é a representação artística de uma época. Está tudo certo. Mas eu acho que, hoje em dia, manter esse tipo de representação artística é problemático. Assim como o contrário, também é válido. Representar homens somente com falos enormes e, enfim, estereotipados, está longe de ser o cenário ideal. Enfim, gente, é isso. Como prometido, o link para ver essa pintura na íntegra vai estar aqui embaixo, fixado nos comentários. Clica aí, vai lá, veja e depois volta aqui e me conta o que você achou. Beleza? Fiquem agora com o resultado final dessa arte. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Você também pode deixar aqui embaixo algum comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem você achar que irá gostar. Um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho